Olá, geeks! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos construir o nosso setup para videoconferências com a Proziz. Vamos a isto? A Proziz está realmente cada vez mais adepto da tecnologia e nós agradecemos, não é? Porque realmente, quando nós iniciámos esta parceria com a Proziz, eles tinham algumas coisas, mas cada vez estão a ter um leque maior. E realmente, agora que voltámos ao confinamento geral e que realmente as conferências, aparentemente, as videoconferências vão continuar, a Proziz lançou então a webcam e o microfone e hoje trazemos então aqui. Malta, este setup é aquilo que nós necessitamos basicamente para uma videoconferência, sendo que o computador não conta, não é? O computador, até claro, mas pronto, a Proziz também tem, não se preocupem, excepto o computador. Bom, vocês perceberam? Então, vamos começar por falar de... Aliás, neste vídeo vamos falar dos dois, mas vamos começar por falar-vos desta webcam. Mais uma vez, nós temos então parceria com a Proziz, tem aqui embaixo o nosso cupão, que vos dá 10% de desconto em todas as compras e assim também estão a ajudar o canal. Se vocês comprarem na Proziz, então usem o nosso cupão, nós agradecemos muito e assim estão a dar uns centimezinhos ao nosso canal. Passando então aqui a publicidade do lado, que não é publicidade porque este vídeo não é pago, eu vou tirar daqui as caixas e quando não se vê, poi não? Então vamos começar por falar da webcam. Malta, a webcam... Olha, eu vou-vos já dizer o preço e aí mais à frente vamos falar melhor sobre isto, mas as piores notícias assim, à primeira, ok? Ela custa R$ 69,99 sem promoção. Ok? Agora que passámos para esta fase, todos podem beber um bocadinho de água e vamos falar então da resolução máxima. Esta webcam tem a resolução máxima de Full HD com 30 frames por segundo. A nível de utilização... Ah, e tem microfone, ok? O microfone dela é, como todas as outras, um desenrasco. Dá perfeitamente se vocês fazem aquelas vídeos chamadas só de trabalho e não conferências mesmo muito mais importantes, em que precisam ter uma qualidade de som muito acima. Portanto, dá perfeitamente, sinceramente. Portanto, é o que é. Relativamente aqui na utilização, ela é só ligar e fica instalada. É muito fácil mesmo nessa parte, tal como o microfone, mas realmente isto também é um ponto positivo aqui para quem não percebe muita coisa e quer alguma coisa muito prática para usar, principalmente nesta altura, que nós queremos é despachar. A nível de qualidade de imagem, aqui sim nós temos algumas informações para vos dar e o Geek1 vai agora pôr, então, aqui, eu vou olhar para baixo, porque o Geek1 vai pôr a passar a imagem gravada pela webcam e, se calhar, também com o som, certo? Podemos pôr já... Portanto, a imagem que vocês estão a ver agora é da webcam, gravada com a webcam e o som também é da webcam e eu não sei se dá para notar, mas eu penso que sim. Nós aqui temos muita luz e acontece que os brancos ficam muito estourados. Não a ponto de não se conseguir ver absolutamente nada, mas realmente estoura um bocadinho e, a nível das partes mais escuras da imagem, em princípio, vocês vão conseguir ver aqui, não é? Eu penso que... Pronto, isto agora tem bué da câmaras, mas, em princípio, aqui de lado, vocês vão conseguir ver que existe, então, assim, mais grão. O que não é propriamente fixe, porque, imaginem, se nós estamos aqui num ambiente completamente controlado e, by the way, vamos agora voltar à câmera normal, mas, realmente, se nós aqui temos um ambiente completamente controlado com as luzes e, mesmo assim, ele mostra-nos este grão todo, significa, então, que alguma coisa aqui não está, assim, tão porreira. Relativamente ainda à imagem, eu penso que vocês perceberam que não é uma grande angular como normalmente. Portanto, acaba por aparecer menos. Aliás, nós temos aqui um vídeo anteriormente, vamos linkar aqui em cima, que vocês percebem que se vê até mais do estúdio em relação a esta. Vamos aqui também dar um exemplo, então, para conseguirmos também mostrar-vos um bocadinho deste microfone que está aqui. O Geek One vai mostrar-vos, então, esta imagem da webcam que, by the way, também serve... Eu tenho estado a falar de videoconferências ou de videochamadas, mas também serve perfeitamente para os vossos miúdos que agora estão na escolinha, não é? Quer dizer, estão na escola, estão em casa com os pais, mas, ao mesmo tempo, estão na escola. Com esta webcam, também vão conseguir, então, ajudar os vossos pequenos, que muitas vezes já são maiores do que vocês. Não se preocupem, eles crescem rápido, pelo que eu sei. Mas, o que vocês estão a ver agora, então, é a imagem com o som habitual, ok? Com o som que nós gravamos aqui no estúdio. E agora, para vocês perceberem a diferença, o Geek One vai colocar... Meu Deus, estou-lhe a dar tanto trabalho, mas, pronto, ele não vai matar, porque isto já está programado, ok? Esta imagem da webcam com este microfone que nós vamos falar já de seguida. Antes disso, obviamente, vocês já viram aqui a diferença do som da webcam para o som de estúdio para este microfone. E agora, vamos voltar, assim, à nossa câmera normal. O design é muito inspirado, então, na Logitech. Acho que todos já percebemos isso. Mas, realmente, a meu ver, eu gosto. Ela tem aqui, quando está ligada, tem aqui umas luzinhas, mas é muito subtil. Portanto, não chateia nada. Portanto, a nível design, não há muito que possamos apontar. Agora, o preço, sim, é cara, malta. Para aquilo que ela faz, realmente, é cara. Não podemos dizer que é algo que seja barato o investimento. Mas temos aqui, eu vou virar uma teleponta aqui. Aqui, hoje, escrevi à volta do caderno. Não há ver? Então, a nível de pontos negativos e positivos da webcam, nós temos aqui a qualidade de imagem como ponto negativo. Realmente, nós esperávamos um bocadinho mais. Não sabemos, sinceramente, se é da lens e é de software. Se fosse de software, eventualmente, poderia ser melhorado pela marca. E o segundo ponto negativo é, obviamente, o preço, malta. 70€, mesmo com os nossos 10% de desconto, é caro, ok? É caro. Relativamente a pontos positivos, o grande ponto positivo é a disponibilidade. Para todos, sabemos que o ano passado, webcams, gráficos, desapareceu tudo do mercado. Pronto, se vocês precisam mesmo de uma webcam e não encontram em lado nenhum, podem ou adquirir esta ou ir aqui, checar o nosso vídeo em cima que é para quem tem smartphone, dá aqui uma pequena ajudinha. Agora, vamos então passar para este microfone. Deixem-me mudar o teléfono. Depois cortas isto, que não faz nada. Ou não? Passando então aqui para este microfone. Malta, eu quando vi este microfone pensei, tão giro para usar nas lives. Mas pronto, vamos falar de forma imparcial sobre ele, ok? Não se preocupem. Uma das vantagens que ele tem também é, tal como a webcam, liga e está a funcionar. Portanto, para quem não percebe muita coisa, é super fácil colocar a funcionar. Agora, a nível de som e de utilização. By the way, se calhar vou falar prima do design, ok? Porque este design é uma das coisas que eu mais gostei. Porquê? Porque ele traz este tripé que vocês vão ver melhor em B-roll. Ele mexe assim. Ele é muito robusto. Ele é até mais robusto do que aquele que nós apresentámos aqui anteriormente do canal, de outra marca. e que já linkámos aqui em cima o vídeo. Portanto, eu gostei muito da forma como esteticamente ele fica no tripé, ok? E, portanto, isso o agradou-me bastante. Agora, a nível de som, ele não tem uma coisa que é... ele não é direcional. Ou seja, eu estou a falar deste lado, mas se o Geekwon por acaso deixar cair aquilo que está a pegar, vai só vir. E ele depois vai ficar chateado com ele próprio. Vai só vir neste microfone, não é Geekwon? É. O que é que isto significa? Se vocês tiverem muito barulho à vossa volta ou se tiverem... Imagina, ainda vocês têm animais e eles, obviamente, coitados, eles respiram, não é? Às vezes andam. Ou crianças que, inevitavelmente, podem fazer algum barulho. Se eles tiverem à frente, vai só vir. À frente, quando eu digo à frente, é noutro local qualquer. Enquanto que, com o microfone que, por exemplo, eu uso nas lives, o som é direcional. Se tiver outra pessoa do outro lado ou algum barulho do outro lado, vocês, em princípio, não irão ouvir. Portanto, pode ser bom mediante a vossa utilização. Ok? Mas a nível de som, efetivamente, ele é muito bom, ele capta muito bem o som e agora o Gikon vai colocar, então, mais uma vez, o som deste microfone e, para vocês perceberem, eu não sei, vê sem câmera a esponja. Pronto, porquê que nós temos esta esponja? Vamos explicar? Porque, se ele tiver, se o microfone, o tripé, estiver em cima da mesa e se, por acaso, que é uma coisa que eu faço muito e quando mata um bocadinho, mas pronto, é o que é, imaginem, eu tenho unhas, portanto, o que acontece? Eu bato na mesa com as unhas ou com as mãos, ou qualquer coisa. O som passa pelo tripé e vai para o microfone e é captado, ou seja, se vocês estão numa stream, se estão numa videochamada, se estão a gravar a voz off, também pode servir para esse propósito, vai-se ouvir. Com esta espuma, que por acaso nós tínhamos aqui, não foi propositado, em princípio, vai-se ouvir menos, mas esse realmente é um ponto que poderá estragar o vosso som, o som do vosso microfone. Voltando então ao som habitual, aqui, sem ser deste microfone, malta, isto depende sempre da vossa utilização, mas nós aconselhamos, sim, principalmente para streams e para conferências, é chato, ok? Eu sei que é chato nós passarmos o dia inteiro com aqueles fones gigantes e depois com o microfone à frente e depois queremos ver água e o microfone entra pelo copo. Eu sei, malta, portanto, este tipo de microfones vai-vos ajudar um pouquinho nessa situação e agora sim, falamos do preço, o preço é R$ 49,99, sendo que depois tem sempre, no mínimo, 10% de desconto no site da Prozis e isto faz com que seja então um preço acessível para aquele que ele faz, a qualidade de som é realmente boa e ele é realmente robusto, portanto, isso impressionou-nos. Posto isto, vamos então passar aos pontos negativos e positivos deste equipamento. Então, as coisas menos boas deste equipamento é então o tripé, o facto de não isolar o som que vem da mesa, por exemplo, e sim, é um ponto negativo ou menos bom, e apanhar os sons à volta em 360 graus. Isto, por exemplo, a podcast pode ser espetacular, imaginem que em dias normais que podemos estar mais do que uma pessoa, eventualmente pomos este microfone ao meio e conseguimos falar os dois, um de cada lado e ele capta bem na mesma, mas realmente para certas situações em que temos mais sons ambiente pode não ser tão porreiro, portanto, lembrem-se sempre disso, a qualidade de som é boa, mas vocês têm de perceber o vosso contexto. A nível de pontos positivos, qualidade de som, obviamente, este microfone realmente surpreendeu, é porreiro, e o segundo ponto positivo é a qualidade de construção, ele é mais robusto do que aquilo que eu idealizava ou aquilo que eu esperava, por exemplo, e o Geek One também, obviamente, malto, eu agora atrofio um bocado com o eu, nós, porque são dois canais, mas isto vai ao sítio, eu prometo, e é pesado, mais pesado, por exemplo, do que aquele que eu uso, o que dá ali a sensação de ser mais robusto, ok? Portanto, a nível geral, são estes os pontos negativos e positivos de ambos os equipamentos, ok? Portanto, se vocês nos perguntarem, ah André, então, se eu só pudesse escolher um, qual é que eu escolheria? Se eu só pudesse escolher um equipamento, eu escolhia este microfone. Porquê? Perguntam vocês, porque se vocês têm um smartphone e convenhamos, tipo, uma grande porcentagem da população tem um smartphone, pode utilizar aquele vídeo que nós linkámos aqui em cima para ter o webcam e depois tem então este microfone para um apoio para vos ouvirem melhor, o que é muito importante porque assim também secusam de estar a gritar, é muito fixe, então, terem este apoio. Se acham que é melhor então ter a webcam porque não têm um smartphone, por exemplo, obviamente, têm um microfone da webcam, mas lembrem-se então das vossas condições de vídeo, não pode ter muita luz se não estoure, não pode ter pouca luz porque senão é demasiado grão e é realmente um bocadinho mais dispendioso. E pronto, malta, esperamos que tenham gostado então deste mini setup de streams barra podcasts barra aulas, basicamente, tudo aquilo que nós fazemos em sistema remoto pode utilizar estes dois componentes então da Prozis. Muito obrigada por terem assistido a este vídeo, passem aqui em baixo nos comentários a dizer o que vocês gostariam de ver aqui no canal, se têm o botão vermelho aqui em baixo significa que ainda não fazem parte da nossa família de geeks e passem nas nossas redes sociais no Geekalme Live e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!